Estamos de volta para o segundo bloco da entrevista com Marília Beatriz de Figueiredo Leite. Marília, eu queria que você desse um exemplo para a gente, porque você fez uma festa que evocou várias coisas de que seu pai gostava. Dê um exemplo. Olha, a primeira parte da festa foi em 2015. Uma pessoa maravilhosa que criou uma comenda com o nome dele, Gervasio Leite. E foi muito interessante. Quebrou-se realmente bem a cara do meu pai. O ritual. Toda a banca, toda a Câmara Municipal mudou, sentou e passaram a ser acadêmicos. Foram comemorar dentro da academia. Maravilha. Pois é, todos, todos. Presidente, enfim, todo mundo foi para lá. E foram, então, as comendas foram dadas ali. E ali também nós criamos, e essa foi uma grande conquista dele, um grupo cênico chamado Os Crônicos. Veja, com esse nome, Os Crônicos. Bem com a cara dele também. E esse grupo encenava e encena só coisas literárias. Não tem texto teatral. É a literatura que passa a ser teatro. Entendo. Sabe? Então, por exemplo, o papai escreveu sobre a morte de Federico Garcia Lorca, você precisava de ver. Eu vou trazer aqui um dia. Quero ver, claro. Não, vai trazer na segunda parte, na segunda, na continuação. Pois é, você vai ver aqui o Federico Garcia Lorca morrendo. Maravilha. A seguida... Você quer mais? Quero. Então, isso foi em 2015. Em 2016, nós tivemos várias pessoas ajudando, inclusive um grande artista, que deverá ser convidado para vir aqui, chamado Luiz Marquete, que me trouxe um grupo chamado Movimento Rota, que ficou do lado de fora do teatro universitário, fazendo caricaturas do meu pai, escrevendo coisas que papai gostaria. Lá dentro acontecia tango, que ele adorava, coral, cantando músicas que ele gostava, enfim, e os crônicos, novamente, falando as coisas que eles gostavam. Vocês, e você também já deve ter ouvido falar, que aqui tem um grupo de cômicos, uma dupla, Nico e Lau, que são muito interessantes, e o Lau fez, apresentou uma crônica de meu pai, burro não é gente. Essa crônica é uma delícia. Você morre de rir. E esse rapaz tem um humor muito especial. Então, era a cara do meu pai. Foi uma festa. Foi uma festa. E a coisa mais admirável, para nós que somos daqui, a gente sabe que nem sempre a gente consegue encher uma casa de espetáculo. Não. Lamentavelmente é assim. 400 pessoas e mais gente de pé, para assistir aquilo. Foi uma maravilha. É assim que se homenageia o pai. Por favor. Professora, a gente vê que a senhora bebeu desde criança com o seu pai, com a sua formação das artes, da poesia, e construiu a sua vida ao redor disso. E a gente estava conversando também aqui nos bastidores, a senhora falou muito de liberdade e tal. É da arte, do cinema, do teatro? É disso que vem a sua potência? Que está aqui expressa? É da minha vontade de ser livre. Olha aqui. Ô, livre! Eu vim no lugar certo. Está certo. Eu acredito que ninguém faz nada se não tiver autonomia e verdade. São duas qualidades. Uma é qualidade, que é a verdade, a outra não é qualidade, é uma fatura, a autonomia é você que faz. Você que se dá o direito de ser autônomo, se dá o direito. Nem sempre acontece. Como neste momento, nós estamos vivendo uma coisa meio terrível. Mas essas duas coisas me fizeram ver um movimento de mundo diferente desse que eu estou vivendo agora. Eu passo por um momento, e eu vou confessar para vocês, se vocês olharem o meu Facebook, veem lá. Eu passo por um momento um pouco indignada, e não frustrada, mas indignada, com essa insensatez que nós estamos vendo do ser humano. Eu nem falo do meu país. Eu estou falando do ser humano porque como é que você, num canto de Anitta Grande, você me joga uma bomba para matar aquela gente. Como é que você desrespeita o mundo e fala no telefone não sei o quê? Como que você, a autoridade, faz isso? Como é que nós podemos ser livres e falar o que queremos, e os outros têm que calar a boca? Como é que se permite um país em que as mulheres estão presas e estão maltratadas na presidão? Muito mais do que os homens. Muito mais. E presas pelo chá do crime famélico. Exatamente. Roubam um pão e vai para a cadeia. Exatamente. Outro dia eu vi você estar falando isso. Exatamente. Roubaram ovos, pão e está presa. Exatamente. E não pode sair. É um absurdo. Com a prisão confirmada pelo Supremo. Isso é que é um absurdo. Caso chegou ao Supremo foi confirmado. É. Porque não tem base jurídica. Espera aí. Você se lembra daquele... Eliezer Rosa, o grande jurídico do Rio de Janeiro, que ele saía da base jurídica para dar a base humana. É isso que é o direito. O direito é muito mais humano do que legal. A verdade é essa. E é isso que eu acredito. Desculpe o meu entusiasmo. Não precisa se desculpar, porque tem que continuar a tratar disso. Você falou das mulheres e a Angélica já tinha... já puxou esse assunto. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho mais sobre essa questão da importância do reconhecimento da mulher, do papel da mulher. A senhora, uma das fundadoras da UFMT aqui, da Universidade Federal de Mato Grosso, fundadora do curso de Direito, muitos nomes dos homens normalmente são lembrados, principalmente com relação à história da universidade. Gabriel Novis Neves, Benedito Dorileu, enfim, os homens que foram reitores e devem ser, obviamente, lembrados, mas muito pouco das mulheres que fizeram parte dessa história. A senhora acha que, de repente, falta uma valorização das mulheres que ajudaram a construir, não só a UFMT, mas a história de Cuiabá. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu não acho que falta valorização, não. Acho que nós somos responsáveis por essa coisa. Há uma coisa de Nossa Senhora nas mulheres, sabe? As mulheres se vestem de uma santidade que não existe. Que diabo! Porque você... Aliás, eu queria saber como vocês expulsam a vida dos outros para saber que eu fundei este, aquele e aquele outro. Gente, foi. Não é? Essa é uma coisa. Fulsar é uma palavra bem cuiabana, viu, Augusto? Mas isso não, Donéia. Eu conheço a palavra e uso. Isso é do interior de São Paulo, até. Olha, é o seguinte. Eu acho que a valorização da mulher no âmbito universitário realmente ficou atrás. Veja você que nós tivemos uma ministra da Educação, Esther Figueiredo. Não é? Naquela época, todo mundo pensou que agora a mulher vai ter asas, as asas do Ícaro, do Ívez, e vamos voar. Nós não tivemos asas nenhuma. Foi pior, sabe? Foi a coisa pior. Foi aquele momento. De repente, eu vejo algumas pessoas na universidade hoje, a reitora atual, eu tenho muita esperança nela. Muita. Miriam, tenho muita esperança nessa moça. Por quê? Porque ela é defensora de todos os valores. E eu não falo só dos valores das mulheres, dos valores humanos. Eu acho que o que falta na mulher é ter íncito dentro dela que ela é um ser humano. Mais do que um ser mulher. Eu te pergunto o seguinte, Marília. você conheceu épocas em que a coisa era ainda pior. Você sempre conseguiu exercer o direito de ser livre? Porque essa é a impressão que você me passa. Você sempre fez o que quis. Não foi? Que lindo você. Mas não é? Você é lindo. É verdade. Não fez? Fiz o que quis. Você não acha que as mulheres têm que fazer? Eu tenho o direito de ser assim e serei. É verdade. É isso mesmo. Foi a impressão que me passou também a Aline Figueiredo. Quando veio aqui também ela fez o que quis. É, eu fiz o que quis. Fiz o que quis e não machuquei ninguém. Se machuquei também não sei como. Atualmente... Tem gente que merece. Tem gente que merece. É verdade. Atualmente eu estou incomodando muito porque é namorado mais jovem então incomoda. É. Incomode sempre. É isso aí. Não é? E eu vou continuar namorando quem eu quiser. E eu vou continuar tendo a minha vida que eu quiser. Outro dia uma pessoa me disse um absurdo. Marília, como é que você consegue viver desse jeito? Eu falei, mas de que jeito? Do jeito de ser humano. É o jeito meu. Como é que eu vou viver diferente? Esse moço aqui que sabe tudo que forçou a minha vida? Esse moço aqui, Augusto, ele tem um nome maravilhoso. Você viu? É Mikhail Baryshinikov. Eu falei pra ele que ele precisa dançar. Eu vou convidá-lo pra dançar. Que é uma das coisas que eu mais gosto é dançar. Eu topo. Olha, ele já convidou pra tomar café, topa. Você já foi convidada pra fazer outro programa. Pois é. Vamos ver. É assim. Vamos ver. Professora, mudando um pouco de assunto agora, mas falando ainda de festa, de dança e comemoração, o que a senhora espera dessa comemoração tão aguardada que é a dos 300 anos de Cuiabá? Aliás, só fazer o registro. O que me chama a atenção é que quando esse tema surge nas entrevistas aqui, eu ouço a mesma coisa. Estamos atrasados. precisamos fazer a coisa mais rapidamente. Mas ninguém acelera, né? Não, não. Não fizeram nada. Eu não acho isso. Pois é, o que eu ouço. Pois é, mas eu não acho que a gente está atrasada. Pois é, todo mundo se queixa. Sabe por que nós não estamos atrasados? Porque Cuiabá é assim. Cuiabá é devagarinho, devagarinho, vamos chegar lá. Chega na hora da serra. É, é. Nós vamos chegar lá devagarinho e vamos chegar muito bem. Sabe por quê? Porque, veja, nós estamos no centro da América. O centro da América tem uma regulagem e um movimento diferente do resto. Então, nós estamos andando devagar porque vamos chegar com brilho lá. Nós já temos algumas ideias. Você está participando. Já, já. Graças a Deus, viu, Augusto? Graças a Deus, eu digo isso tranquilamente, não sou partidária de nada, não sou política. Graças a Deus, o prefeito parece um homem interessante, é um cuiabano. Isso é importante para os 300 anos. E ele está empenhado nisso. Sabe? Eu não acho, eu acho que quem fala que estamos atrasados não sabe o que é o ritmo nosso. É um ritmo peculiar. Eu, por exemplo, fiquei muito braba com o Iphan. porque Iphan não é cuiabano. Iphan é coisa de Brasília. E aí me atrapalhou a minha vida. Eu tinha dois anos para construir uma presidência diferente e não consegui. Mas agora eu consigo e estou fazendo coisas diferentes. Em pouco tempo, em setembro, eu entrego a casa com a minha marca. Ótimo. Olha, os dois, senão alguém querendo ouvir. Ele está meio envergonhado. Querendo ouvir. Fala. Eu quero introduzir um tema, então, porque eu estava ansioso por encontrar uma advogada como você. Eu estudei direito até o terceiro ano só na faculdade. Não sei se é a mesma que o seu pai cursou. Eu estudei na Nacional de Direito, no Rio. Ah, lá também. E aí, grandes professores e tal. E logo do começo me surgiu uma dúvida que foi resolvida, dúvida ética, que foi resolvida quando eu conheci melhor o Sobral Pinto. Ah. O Sobral Pinto dizia que o advogado é o primeiro juiz da causa. E mesmo quando um amigo procurava para defendê-lo, ele dizia primeiro conta o que você fez para eu saber se eu devo te absolver ou apenas atenuar a pena, porque se você for culpado e tal. Hoje, o que eu vejo são advogados que mentem, usam de provocações, agem com cinismo, porque assim que são contratados, eles decidem que o réu é inocente, mesmo que seja um serial killer de filme americano. como é que você acha que deve agir um advogado? Um cliente culpado te procura, como é que você faz? O que você faz? Amigo, me permita te chamar. Somos amigos já. Vai tomar café. O seguinte, eu acredito que nós estamos afundados num direito mercantilista. O advogado não vê o seu cliente como um ser humano, vê com uma nota. Quanto que eu vou ganhar com esse sujeito? Esse é o problema. Nós temos dois direitos, duas justiças. Uma, a justiça da humanidade, essa do Sobral Pinto, que eu conheci, eu admirava muito, era amigo de papai, maravilhoso. E essa justiça de hoje da perseguição, que é essa justiça mercantilista, que é essa justiça que não percebe que é preciso você conversar, que você precisa se aprofundar humanamente para você extrair deste sujeito que entra no seu consultório, no seu escritório, o que ele é de verdade. Porque muitas vezes, eu, por exemplo, vou te dar um exemplo meu. quando eu advoguei, eu encontrei um camarada chamado José do Nascimento, eu falo porque ele contou essa história para todo mundo aqui em Cuiabá, e ele disse para mim, olha aqui, doutora, eu gosto de uma maconha, eu assalto na estrada, um caminhão, e eu vou dizer uma coisa para a senhora, eu não quero que nenhum filho meu seja assim. Eu, muito bem, olha, está difícil defender o senhor desse jeito, mas não é verdade que eu tenho que falar a verdade para a senhora? Eu falei, é, comecei a admirar o sujeito. Claro. Um sujeito que fala isso, falei, muito bem, vamos, eu vou construir um habeas corpus para o senhor, aí eu acho formidável, e ele entendia de direito, eu acho formidável, eu vou construir um habeas corpus e vou defendê-lo. Fui para o tribunal, quando eu ia para o tribunal, vem um rapaz correndo, correndo, e diz assim, a senhora é advogada do meu pai? É, sou eu mesmo. Por quê? Porque ele mandou dizer que eu chamo Benedito Sebastião como os santos. Olha que coisa maravilhosa. Ele colocou os nomes dos filhos e deu aos filhos dele instrução suficiente para serem cartorários aqui em Cuiabá. E este homem saiu da marginalidade, porque tinha uma mulher maravilhosa por trás dele, que tirou da marginalidade e eu tenho a satisfação de ter batalhado e tirado da cadeia. E tratado como um ser humano, como uma nota. Pois é, deixou de ser bandido. Eu acho que é a função, mas tem gente que fala, Marília, você não pode ser psicóloga, mas como não ser? Como não ser? Você sabe disso, como não ser? Aqui, o que nós fazemos? Nós estamos estudando um ao outro de uma forma ou de outra. Nós estamos nos conhecendo. O conhecimento faz a vida. E estamos tendo uma agradável conversa que eu vou interromper agora para voltar daqui a pouco com o terceiro e último bloco deste capítulo de entrevistas com a Maria Beatriz de Figueiredo Leite, presidente da Academia Mato Grosso de Letras, fora o resto.